Música Samuel, boa tarde. Pelo que tudo indica, até no treinamento de hoje, o Márcio vai repetir a mesma escalação. E isso pelo segundo jogo consecutivo. Foi assim no jogo contra o Boa e, pelo que tudo indica, também no jogo contra a Portuguesa lá no Canindé. E a gente vê que é muito difícil um treinador repetir a mesma escalação por contusão, às vezes até por ver que um está melhor que o outro. Mas até que ponto repetir uma escalação de jogos próximos é favorável no caso do Botafogo? Primeiramente, boa tarde. Isso é muito importante, não somente para o clube, mas para a comissão técnica ter uma sequência de repetições de escalação. É bom, porque pega mais entrosamento e é uma equipe já entrosada, onde a base praticamente toda está desde a Série D junto. Acabamos, Paulistão, com essa base. Só foi, acho que mudou só a entrada do Zotti ali agora. Mas isso só tende a ganhar o Botafogo. Como falei, é importante para o treinador isso aí, é importante para nós. E tenho certeza que sempre aquele que entrar, um ou outro que entrar, vai estar sempre ajudando, porque o Botafogo foi bem nas suas contratações. Fizeram contratações pontuais daquilo que estava precisando. E o que mais ganhou foi a permanência do grupo. Acho que o Botafogo tende a ganhar com isso. Em relação àquela questão que a gente sempre vem falando, de criar muitas jogadas, fazer gols depois do jogo. Até o Márcio falou aqui, falou que se o Samuel fizesse todos os gols das jogadas que ele cria, o Botafogo ia sair de goleada em todos os jogos. Como é que foi essa semana de trabalho? A gente viu ali que ele deu o treino de posicionamento, depois pegou você e o alemão, fez cruzamentos, fez finalização, fez chute a gol, para que vocês consigam na hora do jogo ter essa confiança e ter êxito nas finalizações. Como é que foi o papo essa semana? E se durante os treinamentos, pelo que a gente viu, parece que o Pê entrou na forma. Pelo jeito, ali nos treinos, hoje eu tive um bom índice de acerto. Mas é só treinando, só melhora treinando. E o que a gente faz no treino, isso ocorre nos jogos. Então, o Márcio falou que eu crio bastante, por isso que perder bastante o gol às vezes é inevitável, porque o tanto que eu crio, mas agora nessas criações eu tenho que transformar ela em gols. Às vezes tem batido na trave, o goleiro tem pego, eu tenho errado, mas eu sou um cara que se cobra muito e nos treinamentos eu tenho me cobrado, eu tenho treinado bastante finalização e tenho certeza que quando eu tiver mais oportunidades eu vou aproveitar. E essa portuguesa, Samuel, ela começou meio mal, perdendo em casa, depois conseguiu alguns resultados, aí a última vitória em cima do Ipiranga lá no Canindé e vai fazer o seu segundo jogo em casa, né? Como é que você analisa esse adversário? O Márcio até brincou, quando o Botafogo vai encarar os times crescem, né? Que é o caso da portuguesa que vem de uma vitória. Como é que você está, se você já tem alguma coisa, algo passado da portuguesa, como é que você espera o comportamento nesse confronto contra o Botafogo? Olha, o Márcio ficou de passar as informações da portuguesa para nós, eu acho que vai passar amanhã o vídeo, mas a maioria do pessoal conhece como é que é a portuguesa e por se tratar de um clássico paulista aí, sempre tem algo a mais, né? A portuguesa vindo de uma derrota, veio de uma vitória, mas não está bem no campeonato, então eles vão jogar, estão jogando em casa, vão sair para cima, vão querer o resultado positivo, porque vão querer encostar em nós e nós temos que jogar com inteligência, temos que ir lá para o Canindé, buscando com certeza a vitória, mas se não der para ganhar um resultado, um empate não é ruim, mas vamos ir lá para São Paulo buscando o resultado positivo e analisando friamente o português. É um clube que tem tradição, onde tem a sua torcida que apoia, mas ao mesmo tempo se as coisas não estiverem boas, aí eles começam a pegar no pé e isso, queira ou não, atinge os jogadores dentro de campo. Então, como eu falei, nós temos que jogar com inteligência, aproveitar isso, um campo que dá para jogar, um campo bom, um tapete bom para jogar, e temos que matar o jogo. Lá em Erestim tivemos a chance de sair com a vitória e não conseguimos, agora não pode perder essas oportunidades contra a portuguesa, porque é uma equipe mais qualificada e se a gente bobear, acaba ficando ruim. Então, as chances que nós tivermos, temos que aproveitar para sair de lá com a vitória. Samuel, muitos torcedores, o Botafogo tem a terceira melhor campanha no geral, é o segundo colocado na sua chave, mas muita gente cobra o Botafogo apresentar um melhor futebol, né? Vem jogando bem, mas cobra o melhor futebol. Em uma Série C, dá para dar espetáculo, ou você acha que o importante é vencer, nem que seja por 1x0, conquistar os três pontos? Como é que você acha que tem que ser o Botafogo na Série C? Olha, o Botafogo, eu acho que tem que ganhar, né? O objetivo do Botafogo é subir, e para subir tem que ganhar os jogos, tem que classificar entre os quatro, e não adianta nada você apresentar um futebol bonito e não ganhar o jogo. Eu acho que contra o Erechim, nosso time apresentou um futebol de toque de bola excepcional. Colocamos o time dos caras na roda, mas e aí? Não adiantou nada, não ganhamos o jogo. Então, eu acho que vale mais a pena você jogar mal e ganhar do que jogar bem e perder. Claro que se combinar de jogar uma partida boa e vencer com um espetáculo, claro que isso aí é bom, dá uma confiança para o atleta, a torcida gosta, mas ganhar o jogo hoje é mais importante, buscar os três pontos ganhando de 1x0 com um gol de Canela ou com aquele gol de rapabosta que eu fiz no primeiro jogo, eu acho que vale mais a pena. Só para encerrar, Samuel, da minha parte, não sei se o Luiz tem mais alguma, pegando essa carreira sua, esse momento que você está vivendo no Botafogo, não porque só está fazendo gols, está criando, mas hoje você acredita que é o melhor momento da sua carreira, apesar de jovem, 24 anos, né? 26. 26? 26 anos. É o melhor momento da sua carreira? Sim, sem dúvida. Eu até falo para o pessoal, comento com o preparador físico, que eu falo que eu estou no auge da minha forma física. Estou mais experiente, né? Rodei aí nos clubes e analisando eu hoje com 26 anos o que eu era com 22, com 24, não se compara, a experiência está bem maior. E sem dúvida nenhuma, o momento que eu vivo hoje no Botafogo é um dos melhores momentos da minha carreira. E pretendo continuar com essa forma, pretendo continuar ajudando o Botafogo. Claro que isso não só vem de mim, ah, o Samuel está fazendo, está no melhor momento. Isso também ajuda com a estrutura do clube, os profissionais que aqui têm, a confiança que a comissão técnica, a diretoria e os torcedores dão para mim. Os jogadores que eu tenho do meu lado também ajudam muito a manter esse momento meu. Então, sem dúvida nenhuma, hoje é o melhor momento da minha carreira. Hoje é o que eu estou vivendo no Botafogo. Para fechar, Samuel, o lance do segundo gol, você tinha toda aquela condição, talvez, de entrar, de ser fominha, de chutar para o gol. Aí tinha dois jogadores, o Zotti com o Alemão também estava entrando na área, você preferiu fazer o passe para o Zotti. Você ficou com receio de perder o gol ali, você falou, não, certo, agora é passar para o Zotti. Como é que foram aqueles segundos aí para tomar aquela decisão, segundo gol contra o Botafogo? Não, ali eu tive um pouco de calma, porque eu vi que eu tinha condições de fazer o gol, só que quando eu dei o tapa, eu levantei a cabeça para chutar para o gol. A primeira coisa que eu olhei foi o gol. O defensor do Boa Esporte, ele deu um carrinho, se vocês verem bem, ele deu um carrinho, a hora que eu ameacei de chutar, ele deu o carrinho, só deu o tempo de eu virar o pé e achei o Zotti sozinho ali. O Zotti alemão estava sozinho, o Zotti foi mais esperto e acabou fazendo o gol. Mas ali, lógico, a primeira coisa que eu olhei foi o gol. Como corri o risco e deu errado o jogador ali cortar o arremate, eu preferi servir o Zotti e, graças a Deus, deu certo. A tranquilidade do Zotti, meu Deus, né? Eu fiquei até uma pinção, me faz o gol logo, Zotti. Eu até brinquei com ele, pô, Zotti, queria ter essa sua tranquilidade, cara. Para eu fazer o gol do Zotti, eu queria ter a sua velocidade e a sua força. Imagina, aí era o Neymar, era um Messi, né? Ia ficar rico. Ia ficar rico, mas é assim mesmo. No futebol hoje, um completa o outro, né, cara? O Zotti com essa sua técnica, o Danilo com a sua técnica, a sua força, eu com o Serginho com a velocidade, o Alemão com o seu arremate para o gol, a sua técnica também. Então hoje o Botafogo, queira ou não, os 11 ali completam, outros que estão no reserva também. E quando entra, entra também para ajudar. O Diogo entrou muito bem também nessa partida. O Derli ajudou muito. Então, acho que como eu falei, o Botafogo foi muito bem nas suas contratações. E o mais importante foi ter mantido a base. Então, só tem a ganhar o Botafogo com isso. E o mais importante foi ter mantido a base.